Música Está aqui mais uma etapa de desenvolvimento concluída Uma requalificação de uma importante avenida A requalificação do exterior da prefeitura Que todos estão vendo como ficou bonito Esta é apenas uma primeira etapa Está aí também entregue um ônibus zero quilômetro Que irá melhorar a qualidade do transporte público dos nossos alunos Daqui nos deslocaremos lá para o loteamento futuro Onde estaremos iniciando ainda hoje A construção de uma nova praça para aquela comunidade Também o início hoje do calçamento de diversas ruas Lá do loteamento futuro Música 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 Música